Eu quase esqueci o que eu tinha que falar. Eu vou voltar exatamente o que eu queria falar. Isso é o GlassBitch V3. É um servidor de aplicações open source. Desenvolvido principalmente pela Sun Microsoft. O V3 é a principal versão do GlassBitch. O V3 é a principal versão do GlassBitch. E existe muito trabalho sendo feito nesse momento. Existe uma data limite que serão lançadas. O primeiro vai ser em novembro desse ano. E vai ser chamado da versão Prelude. E contém principalmente a camada de onda. E no próximo Jab 1, Nós vamos lançar, por exemplo, a versão total e completa. O GlassBitch V3 tem muitas coisas sobre ele. O que foi construído totalmente em cima do GlassBitch V2. Existe, por exemplo, toda uma administração baseada em web. O World Record Performance. Ele é, por exemplo, bater o recorde em desempenho. Tem alta disponibilidade. Desenvolvido. 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 Exatamente. A outra grande questão é a questão de modalidade e extensibilidade. E há muitas razões por que gostamos de fazer isso. Uma é você conseguir, por exemplo, alcançar o maior número de usos de cases possíveis. Então a gente vai, por exemplo, da parte mais pequena, mais leve, que é utilizado hoje no seu próprio laptop, e do outro lado, por exemplo, todo o lance de missão crítica em servidores de grande produção, que precisa rodar, por exemplo, milhões e milhões de computadores em clusters. Uma outra razão por que nós estamos fazendo isso é fazer, por exemplo, toda uma comunidade em torno do próprio código em cima daquilo que nós estamos trabalhando. Então, de uma certa maneira, exatamente, nós estamos emulando o sucesso, por exemplo, que está acontecendo na plataforma Eclipse. Então se você olhar a Eclipse e a razão do sucesso dele, é que não é apenas, por exemplo, todo o esforço da IBM que você está vendo, mas também porque todas as pessoas da comunidade contribuíram naquilo. Todo aquele código que foi trabalhado. E nós gostaríamos também de fazer isso, a mesma coisa no servidor de aplicação. Outra questão do GrassFish V3 é o suporte a linguagens de scripts. E nós estamos percebendo, por exemplo, um grande interesse, hoje, de linguagens como a de Ruby, Ruby, Python, etc. E também o Java E6 é muito importante. E é lógico, obviamente, que a especificação do Java E6 é extremamente importante. Existem muitos componentes como o Java E6. Existem muitos componentes como o Java E6. E revisões, por exemplo, de todo o componente da API de componentes. Such as EGB, JSF, Como o Java E3, JSF 2.0 E outras pequenas revisões menores. E nós vamos falar um pouco dessas coisas. Nós estamos em implemento, por exemplo, gerenciamento avançado e de monitoramento. E isso é extremamente importante se você quer ter o seu servidor rodando 100% dentro de um ambiente de produção. Uma outra coisa muito, muito importante é a produtividade do desenvolvedor. Porque nós sabemos que você perde muito tempo no próprio código. E você fazendo deploy ou deploy. E a gente também está expandindo, por exemplo, todo o centro de atualizações. Que permite para nós entregarmos novas funcionalidades. De forma muito mais conveniente para você. Então eu gostaria de falar um pouco mais do v2. Então a versão 2 foi atualizada em abril desse ano. É um servidor de aplicações Java E5 totalmente compatível. E com avanções extremamente avançadas. Mas ele também é extremamente estável. E robusto suficiente para você rodar no ambiente de produção. Então ele contém características como o clustering. Ele contém características de propulsionalização. Load balancing. É... Carga. Balançamento de carga. Balançamento de carga. Balançamento de carga. Alta disponibilidade. Interoperabilidade com .NET. E integração totalmente com as principais ideias embarcadas. For all the three major IDE's. And then it comes in several different profiles. Nós temos assim vários tipos de deep profiles. E geralmente, por exemplo, são diferentes tipos que você faz a própria configuração. To cater it to different use cases. Que vai se adaptar a diferentes use cases da sua necessidade. A versão comercial dele é oferecida com o Sandglass Fish Enterprise Server. A versão comercial dele é feira. Com o clustering dele é feira. A versão comercial dele. E aliás. É um as principais.